Olá pessoal, mais um Ana Maria Blog e hoje uma receita ultra rápida. Cheguei de viagem agora há pouco, tomou cansadão, mas eu falei assim, porra, vou gravar um vídeo rápido com uma receita prática que muita gente precisa e de vez em quando não tem em casa e aí vou ter que ir no futebol mercado. Não, faz na sua casa leite condensado. Hoje leite condensado caseiro de uma maneira extremamente fácil, extremamente simples, que você pode usar inclusive em receitas que funciona, dá certo e você vai aprender agora. E o que você precisa para fazer o seu leite condensado caseiro? Simples, meia xícara de água fervendo, uma xícara de açúcar e uma xícara de leite em pó. Fácil, né? Se você quiser fazer exatamente como eu estou fazendo, eu estou usando açúcar refinado e leite em ninho. Eu vou falar a marca aqui para vocês saberem como fazer aí. E é muito simples, é só bater no liquidificador. Olha só, isso é para você nunca mais gastar dinheiro com leite condensado, quando estiver na fúria. Então você joga aí a sua água, coloca o açúcar, tudo junto assim, ó. E o leite. E agora é só bater, olha que difícil, hein? Deixa batendo por uns dois minutinhos, vamos lá. Depois de bater por uns dois minutinhos, o seu leite condensado já vai estar pronto, só que ele ainda não vai estar em uma consistência muito grossa. Daí você precisa gelar um pouco na geladeira, ó. Ele vai estar meio, não líquido, mas ele vai, ele está meio, não tão grosso, tá vendo, ó. Então, o que você precisa fazer? Você precisa levar ele para a geladeira e deixar por mais ou menos uns uma meia hora, uma hora, até ele ficar gelado. Para ele ficar gelado é porque ele está pronto. Eu tenho aqui um outro que eu vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui eu já fiz, já tem mais ou menos uma meia hora já. Ou seja, eu já tenho duas latas, porque essa receita rende uma lata de leite condensado. Então, ó, pode ver que ele já está bem mais grosso, ó. Tá vendo, ó? Vocês conseguem perceber, ó. Que delícia, meus amigos. E chegamos ao final de mais uma receita. Vou mostrar para vocês agora, de pertinho, como é que ficou o nosso leite condensado. E chegamos ao final de mais uma receita, meus amigos. Fica maravilhoso esse leite condensado. Vocês podem usar em receita que perde leite condensado. Funciona e fica perfeito. Podem fazer o teste aí na casa de vocês, que qualquer um vai ter leite em banho e açúcar em casa, vai. Então, vamos provar aqui, ó, essa maravilha, ó. Ó, meus amigos, parece que está saindo da latinha, né? Olha só que maravilha, ó. Não. Dá licença, vamos provar o nosso leite condensado. Hum. A textura é a mesma, o sabor é o mesmo. O cheiro, vocês vão sentir o cheiro do leite em pó. Mas não se impressionem com o cheiro. Preste atenção no sabor. O cheiro fica de leite em pó, mas o sabor é do leite condensado. Exatamente daqueles de latinha que a gente compra. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram da receita, vocês já sabem, né? Dá um gostei aí no vídeo. Clique em gostei para ajudar na divulgação. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. Lá no Instagram eu posto bastante foto lá todo dia. Arroba blog. Então, se você gosta do canal, quer ficar acompanhando aí direto. Arroba blog, B-R-O-G-U-I, lá no Instagram. Dá um search lá, busca lá. Curte a fanpage do Dona Maria Blog no Facebook. E é isso, pessoal. Vamos seguindo fazendo receita para vocês. Vamos lá, rumo a receita número 200. Valeu, fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.